ALÔ, VOCÊ QUE QUER APRENDER CAD VAMOS CONTINUAR O NOSSO TUTORIAL NO PROGRAMA CRIO PARAMETRICS VAMOS CONTINUAR FAZENDO O CENTRIFICAL FUN VAMOS FAZER O SUBCONJUNTO DO MANCAL VAMOS FAZER ESTE CONJUNTO TENHO O SUBCONJUNTO SEPARADO VAMOS FAZER ESTE SUBCONJUNTO COM AS PEÇAS VAMOS DESENHAR TODAS AS PEÇAS EU TENHO O DESENHO EM PDF PARA VOCÊ FAZER E ACOMPANHAR O TUTORIAL ESTE DESENHO EM PDF VOCÊ BAIXA NA DESCRIÇÃO DO CANAL ESTA TODO DETALHADO AQUI VOCÊ VEM AQUI NA INTERNET NO VÍDEO QUE VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO VOCÊ CLICA AQUI E MOSTRAR MAIS ESTA O ARQUIVO PARA VOCÊ BAIXAR E TAMBÉM PODE TER UM ARQUIVO COM PEÇAS PARA USAR NO TUTORIAL VAMOS VOLTAR PARA O CREO E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL ESTOU NA TELA INICIAL DO CREO PARAMETRIC A PRIMEIRA COISA A FAZER É SELECIONAR O DIRETORI DE TRABALHO VOU CLICAR AQUI SELECT WORK DIRECT E ESTA AQUI MEU DIRETORI DE TRABALHO FAÇA O MESMO AQUI NO SEU TUTORIAL VOU CLICAR AQUI E CANCEL VOU COMEÇAR UM DESENHO NOVO VOU CLICAR EM NEW ESTA PARTE SELECIONADO E ESTA SÓLIDO VAMOS VER NO PDF EU VOU COMEÇAR AQUI FAZENDO O ITEM 2 QUE É A BASE DO MANCAL ESTA DETALHADO AQUI E O NOME DA PEÇA É MANCAL BASE VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU ENTRAR AQUI COM O NOME MANCAL-BASE VOU DESMARCAR USER DEFAULT TEMPLATE E CLICAR EM OK VOU SELECIONAR AQUI MMNS PARTE SOLID VOU CLICAR EM OK VOU CLICAR EM SKETCH VOU SELECIONAR O PLANE VOU LIGAR O PLANE VOU SELECIONAR AQUI ESTE PLANE O PLANE TOP VOU CONFIRMAR AQUI EM SKETCH VOU DESMARCAR AQUI O PINO E O SPIN VOU DESLIGAR O PLANE VOU CLICAR AQUI PARA SKETCH VIEW SE NÃO ESTA LIGADO AQUI O SEU SKETCH VIEW NA BARRA GRAPHICA CLICAR COM O BOTÃO DIREITO E LIGAR AQUI O QUE VOCÊ QUISER NO CASO AQUI ESTA LIGADO SKETCH VIEW ESTA TICADO VOU CLICAR AQUI DE VOLTA VOU COMEÇAR A DESENHAR VOU CLICAR AQUI NA SETA EM RETANGULO VOU SELECIONAR AQUI CENTER RETANGLE DAR UM CLIC VOU VIR AQUI CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR O MEU RETANGULO VOU APERTAR ESC PARA SAIR DE RETANGULO ELE COLOCA AS QUOTAS AS DIMENSIONES VAMOS VER NO PDF VAMOS AUMENTAR O ZOOM EU TENHO A DIMENSION AQUI DE 500 POR 270 VAMOS VOLTAR AQUI DOIS CLICS É 270 ENTER VOU DAR DOIS CLICS AQUI AQUI É 500 ESTA FEITO O PERFIL INICIAL DO SKETCH VOU DAR OK VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE JÁ PEGA A FIGURA VAMOS VER NO PDF A ESPESSURA É 11 VAMOS VOLTAR VOU ENTRAR AQUI COM 11 E DAR ENTER ESTA FEITO A PEÇA VOU CONFIRMAR A EXTRUSION VOU CLICAR AQUI ORIENTACIÓN DE VISIT STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VASIO PRA TIRAR SELEÇÃO E VOU SALVAR O MEU TRABALHO O PRIMEIRO SAVE É QUE ELE PEDE PRA CONFIRMAR O NOME VOU DAR OK VAMOS VER NO PDF VOU FAZER ESTA FURAÇÃO DIAMETER DE 14 QUATRO VEZES ESTE HOLE DE 14 TEM A DISTANCE DE 51 E 66,5 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM ROLL VOU SELECIONAR O PLACEM QUE ELE ESTÁ PEDINDO VOU CLICAR NESTA FACE ELE COLOCA O HOLE ESTA DESTA MANEIRA VOU CLICAR NESTA ALÇA E ARRASTAR ATÉ A ARESTA E SOLTAR VOU CLICAR NESTA ALÇA E ARRASTAR ATÉ A ARESTA E SOLTAR VOU PEGAR O CENTRO DO HOLE E TRAZER MAIS PRÓXIMO DESTE LADO E VOU DIMINUIR UM POUCO O HOLE VOU VIR AQUI E VOU DEFINIR O QUE EU QUER VOU RECOLHER O PLACEMENT VOU FAZER UM HOLE PARA PARA FUSO ROSCADO VOU CLICAR AQUI PARA ROSCA VOU CLICAR NESTE ITEM PARA ACRESCENTAR A ROSCA VOU SELECIONAR AQUI FOLGA DE PARAFUSO CREATE CLEARANCE ROLL VOU SELECIONAR A ROSCA É M12 VOU CLICAR EM M12X1 VOU VOLTAR AQUI NO SHAPE A MINHA FOLGA ESTA CLOSE FIT ESTA 13 VOU MUDAR PARA MEDIUM FIT FICA 14 QUE É DE ACORDO COM O PDF ESTA AQUI 14 VAMOS VOLTAR A PROFUNDIDADE DO HOLE ESTA AQUI VAMOS FECHAR O SHAPE VOU CLICAR E VOU DEIXAR AQUI ATÉ O PRÓXIMO UNTIL NEXT TURFACE ESTA SELECIONADO ESTA PASSANDO A PEÇA ESTA AQUI VOU CLICAR AQUI ORIENTAÇÃO DE VIEW STANDARD ORIENTAGION VOU VIR AQUI CLICAR NA DIMENSION E MUDAR A DIMENSION PARA AJUSTAR O CENTRO OU POSSO VIR AQUI CLICAR EM PLACEMENT E AJUSTAR A MEDIDA AQUI TAMBÉM VAMOS VER NO PDF CLICAR NA DIMENSION ENTÃO TENHO 51 POR 66 VAMOS VOLTAR ENTÃO TENHO 51 NESSE COMPRIMENTO DE 76 VOU CLICAR E ENTRAR COM 51 E DAR ENTER ENTÃO JÁ AJUSTOU A MEDIDA VOU AJUSTAR A OUTRA MEDIDA VOU CLICAR AQUI E ENTRAR COM A MEDIDA 66.5 E DAR ENTER ESTA FEITO AQUI E COLOCADO AS MEDIDAS EU PODERIA TAMBÉM EDITAR AQUI É SÓ CLICAR 2 VEZES E EDITAR AQUI VOU CLICAR NO VEZES O HOLE ESTA FEITO DIMENSION 14 É SÓ CONFIRMAR AQUI ESTA FEITO AQUI VOU CLICAR AQUI STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR AQUI PARA FAZER O PATTERN VOU VIR AQUI EM PATTERN SELECIONAR PATTERN O HOLE JÁ ESTAVA SELECIONADO VOU CANCELAR AQUI ENTÃO SE O HOLE NÃO ESTA SELECIONADO O PATTERN NÃO ESTA DISPONÍVEL ENTÃO TEM QUE SELECIONAR PRIMEIRO O FEATURE DEPOIS VIR AQUI NO PATTERN E SELECIONAR PATTERN AGORA SIM VOU MUDAR AQUI DE DIMENSION PARA DIREÇÃO VOU SELECIONAR AQUI A PRIMEIRA DIREÇÃO VOU CLICAR NESTA ARESTA ENTÃO AQUI SÃO DOIS OBJETOS ESTÁ AQUI VAMOS VER A DISTÂNCIA ENTÃO ESTA DISTÂNCIA DESTE FURO É 398 VAMOS VOLTAR ENTÃO AQUI É 398 ENTER ESTA FAZENDO UMA FURAÇÃO VOU CLICAR NA SEGUNDA DIREÇÃO VOU CLICAR NESTA ARESTA A SEGUNDA DIREÇÃO VAMOS VER NO PDF ENTÃO É 137 VAMOS VOLTAR ENTÃO AQUI É 137 ENTER VOU MUDAR O SENTIDO FOI PARA O LADO QUE EU QUERO VOU CONFIRMAR O PATTERN ESTA FEITO O PATTERN VOU CLICAR STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VASIO ESTA DESTA MANEIRA A FURAÇÃO COM O PATTERN VOU CLICAR NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AGORA ESSE FURO DIAMETER DE 11 QUATRO VEZES O CENTRO É 70 POR 19 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM HOLE VOU CLICAR NESTA FACE PARA COLOCAR O PLACEMENT CLICAR EM CLICK VOU APROXIMAR AQUI VOU PEGAR ESTA ALÇA E VOU LEVAR ATÉ A ARESTA VOU PEGAR ESTA ALÇA E LEVAR ATÉ A ARESTA VOU PEGAR O CENTRO DO FURO E TRAZER AQUI MAIS PRÓXIMO DO QUE EU PRECISO VOU CLICAR AQUI DIMINUIR UM POUCO O FURO VOU CLICAR EM ROSCA VOU CLICAR AQUI PARA ACRESCENTAR A ROSCA E CLICAR AQUI EM CREATE CLEARENSE EN HOLE QUE É FOLGA DE PARAFUSO VOU SELECIONAR A ROSCA AQUI QUE É M10 VOU SELECIONAR M10 POR 1 AQUI ESTA ATÉ O PRÓXIMO E VOU ACERTAR AS DIMENSIONES AQUI VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI A DIMENSÃO É 70 ENTER VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES NESTA DIMENSÃO AQUI É 19 ENTER ESTA FEITO AQUI O CENTRO DO FURO E A DEFINIÇÃO DO FURO VOU CONFIRMAR AQUI O ROLE VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF AGORA VOU FAZER O PATTERN DESTE FURO A DISTANCE É 360 POR 2,3,2 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU SELECIONAR O FURO CLICAR EM PATTERN VOU MUDAR PARA DIRECTION VOU SELECIONAR A PRIMEIRA DIRECTION VOU CLICAR NESTA ARESTA A DISTANCE É 360 ENTER VOU CLICAR AQUI PARA ADICIONAR A SEGUNDA DIRECTION VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU INVERTAR O SENTIDO A DISTANCE É 232 ENTER ESTA FEITO O PATTERN ESTA DEFINIDO VOU CONFIRMAR VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AQUI ESSE FURO DE 6,6 QUATRO VEZES O CENTRO ESTA 130 E 19 AQUI NO MESMO CENTRO VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM ROLE VOU SELECIONAR A FACE VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR NESTA ALÇA E ARRASTAR ATÉ A ARETA E SOLTAR CLICAR NESTA ALÇA LEVAR ATÉ A ARETA E SOLTAR VOU DIMINUIR O TAMANHO DO FURO VOU MOVER AQUI MAIS PRÓXIMO DO QUE EU PRECISO VOU CLICAR AQUI EM ROSCA VOU CLICAR AQUI PARA ACRESCENTAR A ROSCA CLICAR AQUI EM FOLGA DE PARAFUSO E VOU SELECIONAR O PARAFUSO QUE É M6 VOU SELECIONAR AQUI M6 X 1 VOU MUDAR A DIMENSION VOU CLICAR AQUI 2 VEZES AQUI É 19 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI 2 VEZES AQUI É 130 E DAR ENTER ESTA FEITO O FURO ESTA DESTA MANEIRA AQUI ESTA DEFINIDO ATÉ A PRÓXIMA FACE ESTA PASSANDO VOU CLICAR E CONFIRMAR O FURO CLICAR AQUI EM STANDARD ORIENTATION E SAVE O MEU TRABALHO O FURO ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM PATTERN VOU CLICAR NA SETA E MUDAR PARA DIREÇÃO VOU SELECIONAR AQUI ESTA ARESTA PARA PEGAR A PRIMEIRA DIREÇÃO VAMOS VER NO PDF ESTA DISTANCE AQUI DO FURO É 240 E O CENTRO É 232 VAMOS VOLTAR ESTA DISTANCE AQUI É 240 E DAR ENTER ESTA FEITO ESTA FEITO VOU CLICAR EM ADICIONAR A SEGUNDA DIREÇÃO VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU MUDAR A DIREÇÃO AQUI É 232 E DAR ENTER ESTA FEITO A SEGUNDA VOU CONFIRMAR O PATTERN CLICAR NO VASIL E TIRAR SELECION ESTA FEITO A FURAÇÃO DA PLACA BASE DO NOSSO MANCAL BASIL CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E SAVE O TRABALHO VOU VIR NO NOME DA PEÇA CLICAR COM O BOTÃO DIREITO CLICAR EM EDIT MATERIAL E CLICAR O MATERIAL NA PEÇA CLICAR EM STANDARD MATERIALS GRANTA DESIGN 2 CLICKS SELECIONAR AQUI FERROS METALS E SELECIONAR AQUI STEEL HEIGHT CARBONO ESTE MATERIAL FIQUE A VONTADE PARA COLOCAR O MATERIAL QUE VOCÊ QUISER CLICAR EM OK ESTA COLOCADO O MATERIAL NA PEÇA CLICAR EM SAVE VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU FAZER O ITEM 3 O ITEM 3 É O SHAFT DIAMETRO 45 EIXO COM DIAMETRO 45 VAMOS VOLTAR PARA O CREO CLICAR EM NEW VOU ENTRAR COM O NOME ESTA PARTE ESTA SOLID VOU DIGITAR AQUI SHAFT TRAÇO DIAMETRO TRAÇO 45 VOU DESMARCAR USE DEFAULT TEMPLATE E CLICAR EM OK VOU SELECIONAR AQUI MMNS PARTY SOLID CLICAR OK VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR PARA LIGAR O PLANO VOU SELECIONAR ESTE PLANO PLANO FRONT VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU GIRAR PARA SKETCH VIEW VOU DESLIGAR O PLANO NÃO PRECISO VOU CLICAR EM CIRCULO VOU CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR A CIRCUNFERENCIA VOU APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES NA DIMENSION AQUI É 45 E DAR ENTER VOU CLICAR OK TERMINEI O SKETCH VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE JÁ SELECIONOU A FIGURA VOU MUDAR AQUI PARA SIMETRIC VAMOS VER NO PDF A DIMENSION COMPRIMENTO AQUI VAMOS AUMENTAR É 360 ESTE COMPRIMENTO VAMOS VOLTAR VOU ENTRAR AQUI COM 360 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR ESTA FEITO O EXTRUDE O CORPO INICIAL VOU CLICAR EM CONFIRMAR O COMMANDO VOU CLICAR NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO O PRIMEIRO SAVE QUE PEDE PARA CONFIRMAR O COMMANDO VOU CLICAR OK VAMOS VER NO PDF AGORA VOU FAZER AQUI ESSE CORPO DIAMETRO DE 40 POR 74 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR AQUI E CONFIRMAR O SKETCH VOU APROXIMAR NÃO VOU GIRAR A VIEW VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM E VOU DESENHAR A CIRCUMFERENCIA APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES NA DIMENSION AQUI É 40 E DAR ENTER ESTA FEITO O SKETCH VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM OK VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE JÁ PEGOU O SKETCH JÁ ESTAVA SELECIONADO O COMPRIMENTO AQUI É 74 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR STANDARD ORIENTATION ESTA PRONTO AQUI O CORPO ESTA FEITO O EXTRUDE VOU CLICAR NO COMANDO VOU CLICAR NO VAZIO E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER ESTA EXTREMIDADE DIAMETER DE 38 POR 80 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR NESTA FACE VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU APROXIMAR A VIEW VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR A CIRCLE APERTAR ESC NO TECLADO VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 38 E DAR ENTER VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM OK O CIRCLE ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM EXTRUDE ENTÃO ELE JÁ PEGOU O COMPRIMENTO É 80 E DAR ENTER VOU CONFIRMAR A EXTRUSION VOU CLICAR AQUI NO VAZIO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AGORA ESTE LADO TEM O DIAMENTO DE 40 POR 91 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM SKETCH VOU GIRAR AQUI A VIEW VOU SELECIONAR AQUI ESTA FACE VOU CLICAR EM SKETCH CLICAR EM CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR A CIRCUMFERENCIA APERTAR ESC NO TECLADO CLICAR AQUI DUAS VEZES A DIMENSION É 40 E DAR ENTER ESTA FEITO O SKETCH VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM OK CLICAR EM EXTRUDE A DIMENSION É 91 DIMENSION E DAR ENTER VOU TERMINAR O EXTRUDE VOU CLICAR NO TECLADO PARA TIRAR A SELEÇÃO VOU CLICAR EM SKETCH NOVAMENTE VOU CLICAR NESTA FACE E VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM E FAZER A CIRCUMFERENCIA VOU APERTAR ESC NO TECLADO VAMOS VER NO PDF O DIAMETER É 38 POR 98 VAMOS VOLTAR AQUI É 38 DOIS CLICES ENTER CLICAR NO TECLADO ESTA FEITO O SKETCH VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM EXTRUDE A DIMENSION É 98 ENTER CLICAR NO TECLADO CLICAR NO TECLADO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION ESTA FEITO O CORPO O PRINCIPAL DO AIXO VOU CLICAR EM SALVAR VAMOS VER NO PDF AGORA VOU FAZER O RASO DE CHAVETA NESTA EXTREMIDADE TEM O DIMENSIONAL VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM SKETCH VOU LIGAR O PLANO VOU SELECIONAR AQUI ESTE PLANO VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR EM SKETCH VIEW VOU DESLIGAR O PLANO VOU APROXIMAR AQUI DA EXTREMIDADE ESTOU DESENHANDO NO MEIO DA PEÇA VOU VOLTAR PARA ORIENTATION STANDARD ORIENTATION VOU COLOCAR O MEIO CORTE VOU CLICAR EM CLIP SECTION VOU CLICAR NO PLANO QUE EU ESTOU FAZENDO VOU CLICAR NO VASIL VOU CLICAR NO SKETCH VIEW E VOU DESENHAR AQUI O PERFIL DA CHAVETA VOU CLICAR EM CIRCULO VAMOS AUMENTAR O ZOOM VOU CLICAR NO EIXO E DESENHAR O CIRCULO VOU DESCER AQUI VOU CLICAR NO EIXO E DESENHAR O CIRCULO DEIXANDO IGUAL DE CIMA APARESCE O ICONE DE IGUAL VOU CLICAR VOU CLICAR EM LINE VOU CLICAR NO QUADRANT CLICAR NESTE QUADRANT CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO CONTINUO EM LINE CLICAR NESTE QUADRANT CLICAR NESTE QUADRANT CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO CLICAR EM DELETE SEGMENTO E COURTAR A FIGURA CLICAR EM CORTAR CLICAR EM ARRASTAR e CORTAR CLICAR EM DIMENSION CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NO CENTER DO CROSS CLICAR DO LADO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE A DIMENSION é 15 ENTER CLICAR NESTE CENTRO CLICAR NESTE CENTRO CLICAR AQUI DO LADO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 5,3 ENTER FIXAR DIMENSION APERTAR ESC PUSHAR AQUI PARA FORA DIGITAR 2 CLICS AQUI O RAIO É 5 ENTER ESTA FEITO O PERFIL DO RAZO-CHAVETO DE ACORDO COM O PDF VAMOS VOLTAR PARA DIGITAR O CREO VOU TERMINAR O SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION ESTA DESTA MANEIRA O RAZO-CHAVETO ESTA NA METADE DA PEÇA VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE PEGOU A PEÇA VOU FECHAR A MENSAGEM VOU ENTRAR AQUI COM 2 DISTANCIES VOU VIR AQUI EM OPTIONS EU TENHO A PRIMEIRA DISTANCIES QUE ESTA INDO PARA FORA VOU ENTRAR COM A SEGUNDA DISTANCIES SELECIONAR AQUI BLIND QUE É CECO ELE COLOCOU OUTRA DISTANCIES AQUI PARA BAIXO VOU MOVER ESTA DISTANCIES PARA CIMA APROXIMAR MAIS PASSANDO DO CENTRO VOU SUBIR AQUI A DISTANCIES DE CIMA VOU COLOCAR AQUI ATÉ O PRÓXIMO TO NEXT ELE FOI ATÉ A FACE E VOU ENTRAR COM A MEDIDA DESTAS DISTANCIES VAMOS VER NO PDF A DISTANCIES ELE COLOCAR A PROFUNDIDADE ELE COLOCAR 5 O DIAMETER DO EIXO É 38 ELE COLOCAR A MEDIDA ELE COLOCAR 19 MENOS 5 ELE COLOCAR 14 VAMOS VOLTAR PARA O CREO ELE COLOCAR 14 ELE COLOCAR ESTA FEITO O RASGO DE CHAVETA NÃO PRECISO CRIAR PLANE NADA USEI O PRÓPRIO PLANE QUE JÁ VEM COM O CREO VOU CONFIRMAR A CONSTRUÇÃO ESTA FEITO O RASGO DE CHAVETA CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E SAVE O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER A MESMA COISA DESTE LADO VOU REPETIR O QUE EU FIZ DO OUTRO LADO VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM SKETCH VOU LIGAR O PLANE VOU CLICAR NESTE PLANE QUE É O TOP E VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR PARA TIRAR O PLANE VOU CLICAR EM CLIP MODEL ELE FEZ O MEIO CORTE E VOU FAZER O RASGO DE CHAVETA VOU CLICAR EM SKETCH VIEW PARA AJUSTAR A VIEW VOU APROXIMAR AQUI DA PARTE SUPERIOR VOU CLICAR EM CIRCULO VOU CLICAR AQUI NO EIXO E DESENHAR O CIRCLE VOU DESCER UM POUCO CLICAR NO EIXO NOVAMENTE E DESENHAR OUTRO CIRCLE FICOU IGUAL APARECEU A RESTRIÇÃO VOU CLICAR VOU CLICAR EM LINE VOU APROXIMAR VOU PEGAR O QUADRANTE E DAR UM CLICK VOU CLICAR NESTE QUADRANTE E DAR OUTRO CLICK VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR NESTE QUADRANTE VOU CLICAR NESTE QUADRANTE VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR EM DELETE SEGMENT E VOU CORTAR AQUI DENTRO CLICAR E ARRASTAR CLICAR E ARRASTAR VOU CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NO CENTRO DO ARCO VOU CLICAR AQUI FORA COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE A DISTANCE AQUI É 15 E DAR ENTER VOU CLICAR NESTE CENTRO CLICAR NESTE CENTRO CLICAR AQUI FORA COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 60 E DAR ENTER VOU SAIR DE DIMENSION APERTAR ESC VOU CLICAR NESTA DIMENSION DO ARCO VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES O RAIO AQUI É 5 E DAR ENTER ESTA FEITO O PERFIL DO RAZO DE CHAVE VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR OK CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION CLICAR NO VAZIO PARA TIRAR SELEÇÃO E VOU SAVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AQUI A ROSCA M12 POR 30 DE PROFUNDIDADE ESTA AQUI NESTA EXTREMIDADE NO CENTRO DO AXE VAMOS VOLTAR VOU GIRAR A VIEW VOU COLOCAR A ROSCA NESTA FACE VOU CLICAR AQUI EM ROLL VOU SELECIONAR A FACE PEDE O PLACEM VOU CLICAR NESTA FACE VOU APROXIMAR AQUI VOU LIGAR O PLANO VOU CLICAR NESTA ALÇA E ARRASTAR ATÉ O PLANO VOU CLICAR NESTA ALÇA ARRASTAR ATÉ O PLANO E SOLTAR VOU VIR AQUI EM PLACEMENT ESTA LINEAR VOU CLICAR NA SETA EM OFFSET E CLICAR ALINHADO ESTA LÁ ALINHA O HOLE VOU CLICAR AQUI E CLICAR ALINHA ESTA CENTRALIZADO O HOLE VOU FECHAR O PLACEMENT VOU CLICAR AQUI PARA A ROSCA VOU CLICAR EM SHAPE ESTA DESTA MANEIRA O HOLE ESTA INCLUINDO A ROSCA A FACE DA ROSCA VOU CLICAR AQUI E CLICAR EM M12 M12X1 ESTA COLOCADO ESTA FEITO A ROSCA A PROFUNDIDADE ESTA 33 VOU CLICAR 30 DE ROSCA E DAR ENTER E CLICAR O HOLE COM A ROSCA ESTA DESTA MANEIRA A FURAÇÃO ESTA FEITO O HOLE COM A ROSCA VOU CLICAR EM CHAMFER VAMOS VER NO PDF EU TENHO UM CHAMFER NO HOLE DE 1 X 45 E NAS DUAS ARESTA DA EXTREMIDADE DO AXE VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU ENTRAR AQUI COM 1 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI NO HOLE VOU CLICAR NESTA ARESTA E VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CONFIRMAR O CHAMFER VOU DESIGAR O PLANE CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR NO VASIO E CLICAR EM SAVE CLICAR NO NOME DA PEÇA COM O BOTÃO DIREITO CLICAR EM EDIT MATERIALS CLICAR EM STANDARD MATERIALS GRAND DESIGN CLICAR EM FERROS METAL E SELECIONAR O MATERIAL VOU SELECIONAR O MATERIAL VOU PEGAR ESTE MATERIAL STANDARD STEEL AUSTINISTIC FIQUE A VONTADE PRA PEGAR O MATERIAL QUE VOCÊ QUISER AQUI É SÓ PRA DIZER COMO PEGAR O MATERIAL NÃO ESTOU ME PREOCUPADO COM A RESISTÊNCIA DO AXE VOU CLICAR AQUI O AXE ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM VIEW VOU CLICAR NA SETA EM APARENCES VOU SELECIONAR AQUI ESTA APARENCIA CHROME VOU CLICAR NO VAZIO ESTA COLOCADA A APARENCIA NA PEÇA A PEÇA ESTA DESTA MANEIRA E ESTA PRONTO O AXE AGORA VOU FAZER O CONJUNTO DO MANCAL COM O AXE VAMOS VOLTAR PARA O CRIO VOU CLICAR EM NEW VOU SELECIONAR ASSEMBLY ESTA DESIGN SELECIONADO VOU ENTRAR COM O NOME AQUI É MANCAL-SHAFT-ASSEMBLY ESTA COLOCADO O NOME VOU DESMARCAR USE DEFAULT TEMPLATE CLICAR EM OK VOU SELECIONAR MMNS ASM DESIGN CLICAR EM OK CLICAR EM ASSEMBLY A PRIMEIRA PEÇA QUE EU VOU TRAZER É A BASE QUE NÓS FIZEMOS A MANCAL BASE VOU SELECIONAR E CLICAR EM OPEN ELE VEM PARA A TELA ESTOU COM A JANELA AQUI DE AUXILIO ABERTA WINDOW NA TELA VOU CANCELAR VOU MUDAR DE AUTOMATIC PARA DEFAULT COLOCAR A PEÇA DO JEITO QUE FOI CONSTRUIDA NOS PLANOS COM OS PLANOS DO CONJUNTO E ESTA TOTALMENTE RESTRITO VOU CONFIRMAR AQUI A COLOCAÇÃO ELE FICA CENTRALIZADO E FICA FIXO A PEÇA SE EU VIR AQUI EDITAR A DEFINIÇÃO ELE VAI ESTAR FIXO TOTALMENTE RESTRITO E ESTA FIXO A COLOCAÇÃO ESTA DEFAULT DESTE JEITO QUE ELE TRABALHA VOU CONFIRMAR AQUI O COMMANDO VOU CLICAR NO VASIO VOU SALVAR PARA CONFIRMAR O NOME O NOME ESTÁ AQUI VOU DAR OK E VOU TRAZER O MANCAL A SEGUNDA PEÇA VAMOS VER NO PDF VOU COLOCAR O MANCAL VAMOS AUMENTAR O ZOOM VAMOS AQUI ENTÃO O ITEM AQUI 4 É O SNR UCP 208 EU TENHO ESSE MANCAL COLOCADO AQUI NA PASTA DE TRABALHO ESTA AQUI EU VOU DEIXAR PARA VOCÊS AQUI NA DESCRIÇÃO DO CANAL O ARQUIVO EM FORMATO DO CRIO E EM FORMATO AGES PARA VOCÊ USAR EM OUTRAS VERSIONES DO CRIO PARAMETRIC ENTÃO AQUI VOU CANCELAR VOU CLICAR EM ASSEMBLY VOU SELECIONAR O MANCAL E CLICAR EM OPEN O MANCAL VEILE PARA A TELA VOU LIGAR A JANELA DE PREVIEW VOU GIRAR O MANCAL E VOU COLOCAR AS RESTRIÇÕES A PRIMEIRA RESTRIÇÃO VOU CLICAR NESTA FACE E CLICAR NESTA FACE DA BASE ESTA COLOCADA A PRIMEIRA RESTRIÇÃO ESTA COMO DISTANCE EU VOU VIR AQUI VOU MUDAR PARA COINCIDENTE VOU COLOCAR A SEGUNDA RESTRIÇÃO VOU LIGAR AQUI OS PLANOS VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NESTE PLANE VOU CLICAR NESTA FACE DA BASE ESTA AQUI NORMAL EU VOU MUDAR PARA COINCIDENTE ELE FICOU DESTA MANEIRA VAMOS VER NO PDF ENTÃO AQUI A PARTE MAIOR DO MANCAL A PARTE DO CUBO É PARA ESTE LADO PARA FORA DA BASE VAMOS VOLTAR ENTÃO VOU CLICAR AQUI PARA GIRAR A PEÇA FOI PARA FORA É ISSO QUE EU QUERO ESTA DESTA MANEIRA ESTA PARCIALMENTE RESTRITO FALTA MAIS UMA RESTRIÇÃO ENTÃO VOU CLICAR NESTE PLANE DO MANCAL E CLICAR NA FACE DA BASE VOU ENTRAR AQUI COM DISTANCE E VOU ENTRAR COM A MEDIDA DE 51 ENTER QUE É O CENTRO DO HOLE ELE FOI PARA ESTE LADO VOU VIR NESTE ICONE CLICAR AQUI E ARRASTAR PARA DENTRO E VOU MUDAR PARA 51 ENTER ESTA CENTRALIZADO ESTA PARCIALMENTE RESTRITO VOU CONFIRMAR O COMMANDO CLICAR PARA ISOMETRIC E SAVE O TRABALHO VOU SELECIONAR O MANCAL CLICAR PARA EDITAR A DEFINIÇÃO EM PLACEMENT ESTA TOTALMENTE RESTRITO FULLY CONSTRAINT EU APLICAR 3 RESTRIÇÕES ESTA TOTALMENTE TRAVADO VOU CLICAR PARA FECHAR NÃO FAZER MUDANÇA NENHUMA CLICAR NO MANCAL PARA TIRAR A SELEÇÃO E COLOCAR O AXIS CLICAR EM ASSEMBLY VOU PROCURAR O SHAFT CLICAR EM OPEN VOU AQUI DO LADO VOU APROVEITAR A JANELA DE AUXILIO QUE ESTA LIGADO CLICAR EM LIGAR VOU CLICAR NESTA FACE QUE NÃO TEM O FURO CLICAR NESTA ARESTA E CLICAR NA ARESTA DO MANCAL AQUI ESTA COINCIDENT JÁ APLICOU UMA RESTRIÇÃO VOU CONTINUAR VOU CLICAR NO DIAMETER DO MANCAL CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR NA FACE DO FURO ESTA COLOCADO O AXIS NO LOCAL QUE EU QUERO ESTA 2 RESTRIÇÕES ELE JÁ ESTÁ TOTALMENTE RESTRITO ELE FICA DESSA COR LARANJA VOU CONFIRMAR A COLOCAÇÃO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VOU COLOCAR O MANCAL DESTE LADO VOU CLICAR EM ASSEMBLY VOU SELECIONAR O MANCAL VOU CLICAR EM OPEN VOU LEVAR O MANCAL CLICAR NESTE AXIS E LEVAR ATÉ AQUI PERTO VOU APROXIMAR O ZOOM VOU VIR AQUI NA JANELA DE AUXILIO VOU CLICAR NA FACE DO MANCAL VOU CLICAR NA FACE DA BASE ESTA COINCIDENT ESTA OK VOU CONTINUAR APLICANDO RESTRIÇÃO VOU VIR AQUI NA JANELA DE AUXILIO VOU CLICAR NESTA FACE DO CUBO DO LADO MENOR E VOU CLICAR NA FACE DO AXIS ESTA COINCIDENT ESTA DESTA MANEIRA VOU GIRAR AQUI PARA O DIREITO O CUBO MAIOR ESTA PARA FORA É ISSO QUE EU QUERO VOU CONTINUAR APLICANDO RESTRIÇÃO VOU VIR AQUI CLICAR STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NESTE PLANO DO MANCAL E VOU CLICAR NO PLANO DO CONJUNTO VOU CLICAR AQUI COINCIDENT ENTÃO AJUSTOU A PEÇA DO JEITO QUE EU QUERO ESTA DESTA MANEIRA ESTA CORRETO ESTA PARCIALMENTE RESTRITO E VOU DEIXAR DESTA MANEIRA VOU CONFIRMAR O COMANDO VOU CLICAR AQUI STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO ELE ESTÁ DANDO AQUI UMA MENSAGEM DE ALERTA UMA NOTIFICAÇÃO VOU CLICAR AQUI E CLICAR AQUI ELE ESTÁ FALANDO UMA MODEL IS DESCONNECT É O MANCAL O MANCAL ESTÁ COM PROBLEMA VOU FECHAR AQUI VOU CLICAR AQUI NO MANCAL VOU CLICAR PARA EDITAR A DEFINIÇÃO VOU CLICAR AQUI EM PLACEMENT TEM AQUI UMA RESTRIÇÃO NORMAL VOU CLICAR EM NORMAL VOU MUDAR AQUI PARA COINCIDENT ESTA ARRUMADO AQUI A RESTRIÇÃO VOU CONFIRMAR O COMANDO OK A MENSAGEM SAIU AGORA ESTA OK VOU CLICAR AQUI PARA SALVAR E VOU CLICAR AQUI PARA REGENERAR MEU DESENHO NÃO TEM NENHUMA MENSAGEM ESTA OK É ESSE O QUE EU QUER VOU CLICAR AQUI PARA SALVAR VOU CLICAR AQUI PARA DESLIGAR O PLANE VOU APROXIMAR AQUI EU VOU LIGAR O EIXO VOU CLICAR AQUI VOU LIGAR ESSE EIXO AQUI O AXIS DISPLAY VOU CLICAR NO VASIO EU VOU USAR O EIXO PARA COLOCAR O PARAFUSO VAMOS VER NO PDF AQUI O PARAFUSO ITEM 6789 TENHO AQUI UM DIN 933 M12 X 55 DEPOIS TEM A RUELA E AS PORCAS AQUI A RUELA DE PRESSÃO VAMOS VOLTAR AQUI PARA O CREO VOU CLICAR O PARAFUSO VOU CLICAR AQUI EM TOOLS EU TENHO AQUI ESCREO VOU CLICAR NA SETA E SELECIONAR ASSEMBLY ON REFERENCES ELE PEDE PARA SELECIONAR O EIXO VOU CLICAR NO EIXO DO FURO DO FURO AQUI DA BASE O EIXO DELA SELECIONEI ELE PEDE PARA SELECIONAR A ONDE VAI A CABEÇA DO PARAFUSO VOU CLICAR NESTA FACE ELE COLOCA ESTE ICONE QUE VAI INICIAR A COLOCAÇÃO DO PARAFUSO ESTA PEDIENDO O LADO DA PORCA VOU CLICAR NESTA FACE ELE ACRESCENTA ESTE OUTRO ICONE VOU CLICAR OK NA JANELA ELE COLOCA AQUI UMA REPRESENTAÇÃO DO PARAFUSO DEPENDENDO DO TAMANHO QUE ESTIVER A ROSCA VOU ESTAR LIMITADO AQUI NOS PADRÕES DEPENDENDO DO TAMANHO ESTOU EM MILIMETRO TENHO AQUI VÁRIOS PADRÕES VOU DEIXAR EM MILIMETRO VOU MUDAR PARA M12 O COMPRIMENTO AQUI É 55 VOU SELECIONAR AQUI DESTE LADO VAMOS VER NO PDF EU TENHO A RUELA LIS AQUI EM CIMA A RUELA LIS AQUI ESTA ISO 7091 DE 12 VAMOS VOLTAR VOU VIR AQUI E CLICAR PARA COLOCAR A RUELA VOU SELECIONAR AQUI NA LISTA EU QUERO UMA ISO TENHO ISO E TENHO A DIN AQUI EMBAIXO UMA ISO 7091 ESTA SELECIONADO NA PARTE DE BAIXO ELE ESTÁ MOSTRANDO AQUI TENHO AQUI NA TELA E TENHO AQUI O EXEMPLO AQUI EMBAIXO O PREVIEW AQUI EMBAIXO VOU COLOCAR OUTA A RUELA 7091 VOU COLOCAR AQUI UMA RUELA DE PRESSÃO UMA DIN 128 E VOU COLOCAR AQUI UMA PORCA SELECIONADO ELE ESTÁ PEDINDO AQUI NO PDF UMA ISO 4034 ESTA AQUI ISO 4034 M12 VOU VIR AQUI E VOU COLOCAR UMA ISO 4033 ESTA COLOCADA ESTA PORCA NÃO TENHO A 34 NA LISTA EU VOU USAR ESTA AQUI MESMO ESTA FEITO AQUI A COLOCAÇÃO DA PORCA A RUELA E A RUELA DE PRESSÃO E O PARAFUSO ELE DÁ UMA DEMONSTRAÇÃO VOU CLICAR OK NA JANELA ESTA TODO DEFINIDO ELE PEDE SE QUER FAZER O PATTERN ELE JÁ ESTA FAZENDO O PATTERN EU VOU CANCELAR VOU FALAR QUE QUER SÓ UMA ESTANCE PORQUE GERALMENTE DA PROBLEMA NO PATTERN VOU FICAR SÓ COM UMA VOU CLICAR OK ESTA COLOCADO O PARAFUSO ESTA DESTA MANEIRA VOU CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO ELE COLOCOU OS PARAFUSOS E CRIOU UM GROUP DO PARAFUSO SE EXPANDIR O GROUP ESTA AQUI AS PEÇAS ESTA GRUPADA SE CLICAR EM SELECIONAR UM GROUP VOU DESFAZER O GROUP DE PARAFUSOS VAI FICAR DESTA MANEIRA VOU DEIXAR O GROUP SÓ EXPLICANDO O QUE ACONTECER VOU SELECIONAR O GROUP VOU SELECIONAR EM MODEL VOU SELECIONAR PATTERN O PATTERN JÁ OFERECE PARA MINHA REFERENCIA ESTA COLOCANDO AQUI A REFERENCIA DAS PEÇAS VOU DAR OK MAS VAI DAR PROBLEMA VOU TEM QUE REFASER VOU DAR OK ESTA DANDO UMA MENSAGEM DE PROBLEMA VOU DESFAZER E VOU FAZER NOVAMENTE O PATTERN VOU SELECIONAR O GROUP VOU CLICAR EM PATTERN VOU MUDAR PARA DIREÇÃO VOU SELECIONAR A PRIMEIRA DIREÇÃO NESTA ARESTA VAMOS VER NO PDF ESTA DISTANCE A PRIMEIRA DISTANCE É 398 E A PRÓXIMA É 137 VAMOS VOLTAR VAMOS VOLTAR VAMOS VOLTAR SÃO DOIS ITENS ESTA COLOCADO VOU CLICAR PARA ADICIONAR A SEGUNDA ARESTA A SEGUNDA DIREÇÃO VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU INVERTER O SENTIDO E AQUI VAI SER 232 VAMOS CONFIRMAR É OUTRA MEDIDA AQUI É 137 VAMOS VOLTAR AQUI VAI SER 137 AGORA ESTA CORRETO ENTER ESTA FEITO O PATTERN VOU CONFIRMAR AQUI AGORA NÃO DE ERROR FIZ O PATTERN MANUAL ESTA FEITO O PATTERN ESTA PRONTO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR EM TIRAR A VISIBILIDADE DO AXE CLICAR NO VEZE CLICAR PARA TIRAR A SELEÇÃO E SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VAMOS FAZER O ITEM 10 O ITEM 10 É UMA RUELA ESPECIAL WASHER DIAMETER EXTERNO 65 DIAMETER INTERNO 12,5 E ESPESSURA 5 ESTA DETALHADO AQUI EMBAIXO ESTA AQUI O DETALH VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM NEW ESTA PARTE SELECIONADO ESTA SOLID E VOU ENTRAR COM O NOME AQUI É WASHER-DIAMETER-CH TRAÇO EXTERNO TRAÇO 65 VAMOS ENTRAR SÓ COM ESSE TEXTO VOU DESMARCAR USE DEFAULT TEMPLATE E CLICAR OK VOU SELECIONAR MMNS PARTE SOLID CLICAR OK VOU CLICAR EM SKETCH CLICAR EM LIGAR O PLANE VOU SELECIONAR ESTE PLANE FRONT E CLICAR VOU DESLIGAR O PLANE CLICAR EM SKETCH VIEW VAMOS VER NO PDF VOU AUMENTAR O ZOOM AQUI TEM O DIAMETER DE 60 E O DIAMETER INTERNO DE 12,5 E A ESPESSURA DE 5 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEN E FAZER A CIRCUNFERENCIA VOU CLICAR NA ORIGEN E DESENHAR OUTRA CIRCUNFERENCIA APERTAR ESC VOU CLICAR NESTA DIMENSION DUAS VEZES AQUI É 60 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI VAMOS APROXIMAR VOU CLICAR NESTA DIMENSION DUAS VEZES AQUI É 12,5 E DAR ENTER ESTA FEITO O DESENHO DA ARROELA O SKETCH CLICAR EM OK CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR EM EXTRUDE A DIMENSION A ESPESSURA É 5 E DAR ENTER E CLICAR EM EXTRUDE VAMOS VER NO PDF TENHO AQUI UM CHAMFER DE 0,5 EM TODOS VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM CHAMFER VOU MUDAR PARA 0,5 E DAR ENTER VOU SELECIONAR TODAS AS ARESTAS ELE PEGOU A FACE VAMOS CLICAR NO SET VOU TIRAR ESSE SET 2 DELETE VOU VOLTAR AQUI VOU SELECIONAR DENTRO AS DUAS ARESTAS ESTA FEITA TODA A SELEÇÃO VOU CONFIRMAR O CHAMFER VOU CLICAR NO VASIO PARA TIRAR SELEÇÃO VOU CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E VOU SAVAR O MEU TRABALHO VOU CONFIRMAR O NOME DA PEÇA CLICAR OK VAMOS VOLTAR PARA O CONJUNTO CLICAR EM VIEW CLICAR EM WINDOW CLICAR AQUI NO CONJUNTO CLICAR AQUI NO PDF A COLOCAÇÃO DA ARRUELA O ITEM 10 ESTA AQUI VAI NESTA PONTA E TEM UMA DISTANCE DE 2 MILIMETER DA FACE DO AXE VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM ASSEMBLY VOU PROCURAR A ARRUELA ESPECIAL ESTA AQUI O WASHER DIAMETER VOU CLICAR EM OPEN VOU CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR NA FACE DO AXE DO LADO AQUI TEM A ROSCA ESTA DISTANCE VOU ENTRAR AQUI COM 2 E DAR ENTER ESTA PRÓXIMO DA FACE VOU CLICAR MAIS UMA RESTRIÇÃO VOU CLICAR NESTA FACE CILINDRICA CLICAR NA FACE CILINDRICA DO AXE ESTA DESTA MANEIRA TEM UMA FOLGA DE 2 MILIMETER ESTA TOTALMENTE RESTRITO VOU CLICAR A COLOCAÇÃO VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTE CLICAR NA FACE CILINDRICA CLICAR NA FACE CILINDRICA VAMOS VER NO PDF VOU FAZER A CHAVETA AS DUAS CHAVETAS O ITEM 1 E O ITEM 5 VAMOS VER AQUI DO LADO O ITEM 1 É UMA DIN 6885 A 10 X 8 X 63 O ITEM 5 SÓ MUDO O COMPRIMENTO VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM NEW ESTA PARTE ESTA SOLID VOU ENTRAR AQUI COM A DESCRIPTION DIN-6885-10-8-63 ESTA COLOCADA A DESCRIPTION VOU DESMARCAR USE DEFAULT TEMPLATE E CLICAR EM OK VOU SELECIONAR MMSPARTY SOLID CLICAR EM SKETCH VOU LIGAR O PLANO VOU SELECIONAR O PLANO TOP VOU CONFIRMAR A SELEÇÃO VOU DESLIGAR O PLANO VOU GIRAR PARA SKETCH VIEW VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR UM CIRCLE VOU VIR AQUI NO AXE CLICAR E DESENHAR OUTRO CIRCLE DEIXAR IGUAL APARECEU A RESTRIÇÃO VOU CLICAR VOU APROXIMAR VOU CLICAR EM LINE VOU CLICAR NO QUADRANT E CLICAR NESTE QUADRANT VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR NESTE QUADRANT VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR EM DELETE SEGMENT E VOU CORTAR AQUI DENTRO CLICAR E ARRASTAR CLICAR E ARRASTAR APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES NA DIMENSION NO ARCO AQUI É 5 E DAR ENTER TENHO 10 O TOTAL VOU CLICAR NESTA DIMENSION PUSHAR PARA BAIXO VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 53 E DAR ENTER AQUI 53 MAIS 10 DOS DOIS ARCOS DÁ 63 E DAR ENTER ESTA FEITO O SKETCH CLICAR EM OK CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR EM EXTRUDE ESTA AUTURA É 8 E DAR ENTER CLICAR EM EXTRUDE CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR EM SAVE ESTA FEITO A PRIMEIRA CLICAR EM OK ESTA FEITO A PRIMEIRA DIN 6885 A PARTIR DELA VOU FAZER A OUTRA VAMOS VER NO PDF A OUTRA MUDO O COMPRIMENT DE 70 PARA 63 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM FILE VOU CLICAR EM PASSAR O MOUSE CLICAR EM SAVE AS E SALVAR COM UMA COPION VOU MUDAR O NOME VOU COPIAR ESTE NOME ATÉ AQUI CLICAR EM CONTRA CLICAR EM BOTÃO DIREITO CLICAR EM COPION CLICAR EM BOTÃO DIREITO E CLICAR EM PASSAR VOU ENTRAR AQUI COM 70 E CLICAR EM OK ESTA COM A 63 VOU CLICAR PARA APERTAR A DE 70 CLICAR EM TRAZER A DE 70 CLICAR EM OPEN CLICAR EM EXTRUDE NO EXTRUDE NA SETA CLICAR EM SKETCH CLICAR EM EDIT EDIT E DEFINIÇÃO AQUI NO LLEGAR DE 53 VAI SER 60 E DAR ENTER COM MAIS 5 E 5 SÃO 70 CLICAR EM OK CLICAR NO VEZ E SALVAR O MEU TRABALHO VOU VOLTAR PARA A MONTAGEM CLICAR EM VIEW CLICAR EM WINDOWS CLICAR AQUI NA MONTAGEM CLICAR A CHAVE DE 63 CLICAR EM MODEL CLICAR EM ASSEMBLY CLICAR EM SELECIONAR A CHAVE CLICAR EM 63 CLICAR EM OPEN CLICAR EM CLICAR CLICAR E LEVAR AQUI CLICAR AQUI NA JANELA CLICAR NESTA FACE CLICAR NESTA FACE DO CONJUNTO DO RASGO DE CHAVE ESTA COLOCADA A PRIMEIRA RESTRIÇÃO CLICAR EM COINCIDENT ESTA AJUSTADO CLICAR NESTA FACE DO RASGO CLICAR NESTA FACE DO RASGO CLICAR EM COINCIDENT CLICAR NESTA FACE DO RASGO CLICAR NESTA FACE DO RASGO ESTA TOTALMENTE RESTRITO ELE NÃO DEIXA PEGAR NADA ENTÃO VOU VIR EM PLACEMENT VOU DESMARCAR O ALLON ASSUPTIONS AGORA EU CONSIGO PEGAR NOVAMENTE VOU FECHAR O PLACEMENT CLICAR NESTA FACE VOU VOLTAR E QUER UMA NOVA RESTRIÇÃO CLICAR NESTA FACE GIRAR A VIEW CLICAR NESTA FACE VOU MUDAR PARA COINCIDENT ESTA TOTALMENTE RESTRITO É BOM QUE ACONTEÇA AS COISAS PARA PRATICAR O COMMANDO VOU CONFIRMAR A COLOCAÇÃO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR EM SAVAR O MEU TRABALHO VOU CLICAR EM ASSEMBLY CLICAR NA CHASE CLICAR EM OPEN CLICAR NA FACE NÃO VOU MOVER AQUI PARA NÃO PERDER TEMPO CLICAR NESTA FACE CLICAR NA FACE DO RASGO DE CHASE VOU MUDAR PARA COINCIDENT ESTA APLICADA A PRIMEIRA RESTRIÇÃO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NESTA FACE CILÍNDRICA DA CHASE VOU CLICAR NESTA FACE DO RASGO ESTA COLOCADO AQUI COINCIDENT ESTA PARCIALMENTE RESTRITO VOU CLICAR NESTA FACE E VOU COLOCAR MAIS UMA RESTRIÇÃO VOU CLICAR NESTA FACE ESTA NORMAL VOU MUDAR PARA COINCIDENT ESTA TOTALMENTE RESTRITO FULLY CONSTRAIN VOU CONFIRMAR A COLOCAÇÃO VOU CLICAR PARA STANDARD ORIENTATION CLICAR NESTA FACE DO RESTRIÇÃO ESTA PRONTO A NOSSA MONTAGEM DA BASE COM O MANCAL E O AXE O NOSSO SUBCONJUNTO ESPERO QUE VOCÊ TENHA GOSTADO DESTE TUTORIAL DÊ UM LIKE CURTA O MEU CANAL COMPARTILHE SE INSCREVA ME AJUDE A FAZER MELHORES TUTORIALS PARA VOCÊS ESTE LIKE ESTE COMPARTILHAMENTO ESTA EXCRIÇÃO ESTA CURTIDA É MUITO IMPORTANTE ME AJUDE OBRIGADO ATÉ O PRÓXIMO DEB��